Está a 7 pontos neste momento do Sporting, a 5 jornadas do fim do campeonato. Ainda é possível, matematicamente, mas é muito difícil para o Benfica nesta altura. Pergunto-lhe, caso o Benfica não vença o campeonato, já sabe o que é que irá fazer, termina o contrato em 2026, pode garantir aos benficistas que vai continuar ao comando das águias na próxima temporada? Obrigada. Sim, como você disse, claro, mais provavelmente não vamos ser campeões esta temporada, mas, claro, não vamos desistir, então eu acho que a vantagem é muito claro na parte do Sporting. Então, eles estão jogando uma temporada muito consistente, e eles já tiveram muitos pontos. Nós perdemos alguns pontos durante a temporada, e é por isso que agora estão 7 pontos ahead, e, claro, quando há apenas 5 pontos para jogar, eles têm uma grande vantagem, mas não significa que isso já foi decidido. Então, claro, nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que focar em nós mesmos, temos que ganhar as many pontos, o máximo 15 pontos, em esses 5 pontos, e aí nós vamos ver se há alguma chance para nós chegarmos na competição para ganhar o campeonato. Então, isso é uma situação, e o outro tema, eu acho que eu já disse, quando eu signo a nova contratação aqui, que eu estou olhando para fazer o meu trabalho aqui, como bem que eu posso fazer, então isso é o que eu sempre faço. E eu sei também o expectativas de Benfica, que é um clube muito demandante, a clube, então nós queremos ganhar os preços, e eu acho que nós também jogamos essa temporada, para ganhar os preços, as muitas coisas que pudemos, e se você vê a história dessa temporada, eu acho que nós também perdemos decisivos jogos em três cupas competições, então, nós começamos com a Liga Cup, e também com a Tassada de Portugal, e também agora na quarta-final da Europa League. Of course, nós estamos muito desappointados com os defeats em semifinales de duas cupas competições, e também na quarta-finales, mas, claro, como coach, eu também tenho que ver como nós behaved, como nós jogamos, como nós jogamos, como nossa motivação, como a condição da equipe, e, na minha opinião, em todos os jogos, nós jogamos um bom futebol, e nós mostramos uma boa atitude, nós mostramos uma boa tactica, e nós mostramos que nós podemos criar chances, e se você vê um pouco dessa temporada, a história dessa temporada, é também que nós colocamos muito esforço em esses jogos, mas, no final, nós perdemos os jogos, porque nós não fomos muito eficientes, então, eu acho que nós sempre tivemos momentos em que nós pudemos ganhar esses jogos, em que nós pudemos usar nossas oportunidades para decidir os jogos, e isso é algo que nós perdemos essa temporada, e talvez também seja decisivo, que nós não pudemos ganhar mais preços do que a Super Cup, no começo da temporada, mas, se eu vejo as imagens, como nós jogamos futebol, então, claro, eu acho que foi uma boa performance, sem as decisivas coisas, talvez, em muito próximas jogos, e, para mim, é importante, que eu vejo um time no pão que está jogando bom futebol, que está em boa condição, que tem um bom espírito, que está desenvolvendo, e que nós ainda temos o potencial de desenvolvimento, eu acho que é muito claro, e eu acho que, por toda a desigualdade, que nós não temos mais preços na competição, eu vejo desenvolvimento, eu vejo desenvolvimento de jogadores, eu vejo desenvolvimento de muito jovens da academia da academia da academia, então, nós sempre jogamos com três, quatro, cinco jogadores da academia da academia, então, eu acho que há muito potencial no time, e eu realmente gostaria de ser o coach desse time, e eu acho que com essa experiência que nós tivemos, por toda a desigualdade, eu acho que a perspectiva do time é muito bom, e agora é para nós também para fazer as decisões melhores sobre a próxima temporada, para nos preparar e depois para ir para os preços, e, na minha opinião, às vezes, em futebol é assim, você tem que, às vezes, a desigualdade de momentos em futebol para crescer, você pode crescer por vingos titulares, como naquela temporada, nós fomos campeões no primeiro ano, que nós construímos, no momento, ou já construímos um novo time, eu acho que há quatro jogadores ainda há, desde que nós chegamos aqui no Benfica, que é um novo time completamente, e que você está consistemente ganhando todos os preços nessa fase, quando você está construindo um novo time, eu acho que é possível, não é possível, mas às vezes, pequenos detalhes foram missing, mas, portanto, eu acho que a trend e a perspectiva do time é muito bom. Obrigado. Obrigado.